O decreto que regulamenta a formação do Cadastro Nacional de Especialistas foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O objetivo do cadastro é melhorar a informação sobre quantos são os médicos especialistas do país, quais as especialidades, a formação acadêmica, a área e o local de atuação. Os dados vão ajudar na elaboração de políticas públicas de saúde e no planejamento e formação e distribuição de novos profissionais. Vão servir ainda para definir a oferta de vagas nos programas de residência e de cursos de especialização para atender as demandas do Sistema Único de Saúde.